Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, o código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CESPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CS5.net. Tô com o Celinho aqui, dá um oi, Celinho. E aí? E, manos, hoje eu tô aqui, ontem a gente tirou uma faquinha pro Splitter M9, só que a faquinha ela veio bem feia, uma falca, ele nem gosta de falca. Então hoje eu tô aqui pra tentar tirar uma faca diferenciada pra ele, cara. Uma faquinha aí que ela tem que valer 80 dólares na Steam, né? Que é o brinde dele, 30 dólares de brinde, mais 50 aí que foi de uma aposta que a gente perdeu na live pra ele. E, mano, é o seguinte, Bitcoin tá 27 dólares. Bora, Celinho? Vamos. Só pra começar, só, 27 dólares de Bitcoin, vamos abrir aqui tudo dela. Vai pegar uma baioneta fade, ó. É, seria legal, hein, cara. Tô querendo uma faz hora, hein, cara. Deixa eu falar que não seria nada ruim. Baioneta fade ou o cara beat Doppler, irmão? Eu vou daí, pô, aí podia vir mais carinha, né? Verdade. Passa, 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 passa. Buskill veio quantos? Eita, tá dando ruim, hein? Que isso, Bitcoin. Manda pra gente também uma hidroponic, mano. Eu tiro na hora, velho. Tô querendo muito sacar pra mim, velho. É, essa caixinha tá de piada, velho, pra gente. Pera aí. Abri quatro lentra, quatro rápida. A VUCA aí, de 80 dólares, pelo menos. Vem 200 dólares esse RPG aí, pelo amor de Deus. Que isso, cara? Mano do céu, que caixinha fofou. É, Bitcoin é complicado de abrir, né? Nossa, a gente perdeu metade dos 600 dólares. Até ficar com 300 dólares. Não é possível, não. Passa, passa. Não é possível. Nenhuma deu profit. Nossa, God demais. God. Na última, velho. Meu coração já tava apertando, já, mano. Nem comemorei porque eu nem sei... É, eu nem comemorei porque nem sei se a gente tava no profit, tá ligado? Eu já tava te lutado. Mano, eu tava já arruindo a mesa aqui. Tanta raiva dessa caixa, na moral, cara. Caramba, eu vou afundar. Tiger Tooth. Ela deve, se por acaso você solicitasse, ela viria qual estado? Nova de fábrica, só que não tá compensando a China, hein? Baioneta, Tiger Tooth. Ela tá valendo aqui no Steam 430, é. Compensa um pouco. Ah, viu? E o preço de encomenda dela. Mas antes de pegar ela, eu te falo que eu solicito, cancela e pega a outra faca que tiver pra trocar, entendeu? Vamos ver qual faca teria pra trocar? Vamos. Vamos solicitar ela. Guys, seguinte. Vamos esperar ver aqui. Vamos solicitar essa faca e vamos ver qual faca tem pra trocar. 343 dólares temos ainda fora ela, cara. Fora ela. E vamos brincar no upgrade enquanto ela vem. Ela pode vincar o track também e vale 499 dólares, cara. Seria interessante. A varia ali é... Não, nem tanto. Que outras facas tem no valor dela? Ó, interessante. No valor dela teria... Ó, o que teria aqui? Ah, não, peraí. É 300. Estou viajando. No valor dela teria essa luva, ó. Essa talon, carambit. Nossa, essa talon ali. Imagina vim essa blue jam. É. Essa se eu tivesse pra pegar uma mais cara, seria essa carambit aqui, ó. Acho que não vai ter nada interessante do valor não, hein, velho. Será? Vamos ver aqui. Chegou duas propostas, ela veio... É, nova de fábrica, mano. Não... Sinceramente, não compensa, cara. É uma faca... Ela vale mais? Vale. Só que é uma faca comum, velho. Eu não sei, velho. Eu não gosto de Tiger Tool, pra ser sincero pra vocês, guys. Vamos ver aqui. Dois mil e duzentos reais. Vale dois mil. Baioneta Tiger... É, peraí. Dois mil e nove dólares em reais. Dá... Dois mil e setecentos. É quinhentos reais só, velho. Normalmente dá pra pegar uma faca bem melhor. Eu não vou aceitar, não, velho, se eu sincero. Não vou aceitar, não. Vamos deixar ela aqui. Vou recusar, porque não é uma faca que eu gosto, tá ligado, Selin? Se fosse uma skin que eu gosto, se fosse uma Massacre, uma... Uma Doppler, eu até aceitaria, mas essa daqui não. Mano, vamos ver o seguinte, Selin. Aprimoramento. Você não tá pegando aprimoramento, a facinha? Vamos pegar, vamos fazer uns aprimoramentos loucos aqui primeiro. Opa, opa. Não, não veio. Se eu sincero, eu quero uma faca até quatrocentos dólares. Só que não tem nada me chamando a atenção, cara. Eu poderia pegar até quatrocentos dólares. Barretta Fate, Tiger II, a M9 eu gosto. A Carambit Autotronic, Barretta Glamadopper, Lore. Mano, M9 Doppler. Quanto tempo faz que eu tô atrás desse M9 Doppler? Né? Guys, no próximo vídeo, eu vou atrás de três facas. Uma dessas daqui vai ser a minha nova faca. Ou a Black Laminate, M9 Doppler, ou a Carambit Slaughter. Qual das três vai ser? Só assistindo pra saber. E se eu conseguir, que eu conseguir ganhar alguma delas, né? Tem esse também. Vamos ver quanto mais que a gente consegue aqui, ó. 1,59 pra 1,59. Nessa ali. Vamos panar essa esquinha até o final, vai. Peraí. 1,59 pra 2,13. Só não pode... Naquele dia, ganhar 40 e depois perder. É, é verdade. Duas, três vezes, né? Três vezes. 2,85. É... 3,80. 5 dólares. Que é isso, cara. A gente foi de 1 dólar pra 5 já. 6,80. Beleza, até agora é safe isso ali. Eita. Até agora é safe. 6,80. Vamos pra... 9. Ótimo. Ótimo. Até agora é safe. 1 dólar pra... Será que a gente vai de 1 dólar pra uma faca? É improvável, hein? Ah, perdemos. Não, ganhou. Nossa, velho. Preyou. God. Que isso, mano? 16. Ó, começou a ficar mais arriscado, hein, velho? God, velho. God. 16. 1 dólar pra 16 já, velho. O que é isso, guys? 22. Ganhamos de novo. Meu Deus do céu, miado. 22 já. 22 já, você li. E essa é a hora de parar. Mano, já passou da hora de parar. Porque esse daqui é pro ganância, tá ligado, né? Esse é o cara que rip e depois reclama do site, tá ligado? Ganhamos. Não sei se ganhamos não, hein? Ganhamos. Ganhamos, pô. 29? Caralho, 29. Ah, não fizemos 1 dólar pra 30. Chega, chega, chega. Não, eu quero ver se consegue chegar numa faca. É ganância. Eu quero ver se consegue chegar numa faca. 1 dólar pra 40, meu Deus do céu. Veio, viado. Veio. Guys, fizemos 1 dólar em 40. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu posso parar agora. Eu posso tentar a faca. Mara a faca, vai. Tenta a faca. Veio. Mano, transformar 1 dólar em uma faca, cara. Transformar 1 dólar em uma faca, assim, ali num upgrade, cara. Mano, não acredito nisso, cara. Tem gente que reclama do site ainda, né? Guys, olha isso, cara. Olha isso. Mano, a gente deu uma de M9 agora. Pra quem não sabe M9, normalmente eu escuto que faz isso, ó. Cara, a gente começou com isso daqui, 1,19. Olha isso. Olha isso. Ó. Ó. Ah, não, velho. Boa demais. Pera aí, vamos tentar de novo. Capa. Capa. Ah, bora tentar. Não, não. Aí isso também já é demais. Vamos tentar de novo. 5 dólar pra 8. Veio. Veio. 8 dólar pra 10. Não veio. Deu ruim. Também não é sempre, né, mano? Não vai ser sempre, né, mano? Ah, mas já estamos num profitaço, velho. Já, velho. Duas facas. 14 dólar pra 19. Veio. Não sei, não. Aí, 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 aí perdemos um pouquinho. Já que a gente perdeu 19 dólar, eu vou tentar uma loucura aqui. 42 pro 57 pra gente recuperar. Ih, rápido demais. Perdemos de novo, cara. Nossa, começou a bater o azar, hein, velho. Calma aí, calma aí. 49 pra 80, velho. Pra recuperar tudo. Só pra recuperar tudo. Vai vindo, confio. Muito rápido, velho. Começou a bater o azar, Selin. Começou. Ai, velho. Pera aí, velho. 28, velho. Veio. Veio, beleza. Só pelo jeito que sai, a gente já sai, né? Exatamente. Quando é muito rápido assim, não vem, cara. A gente já acostumou. Tanto vai fazer o upgrade aqui, a gente já acostumou, velho. Veio. Veio. Não veio. Ou veio, veio, veio sim. Veio. Não foi rápido, mas não foi tanto, tá ligado? Uhum. Vamos ver. 28. E 37. Veio. Ah, 10%. Vai. 1,40. Nosso serviço era foda, hein, velho. Opa. Opa. Veio, 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 veio. Veio, veio, veio. Veio, foda, caralho. Recuperamos. Recuperamos tudo que a gente perdeu. Goi de caralho. Mais um de... Não. 10% não. Vou tentar 20% agora, vai. 11%. Ah, não veio. Também não é sempre, mano. Também não é sempre. Não é assim, não. Mas já foi um profit top. Vamos tentar agora tudo o dobro. Não. Não tem nada barato, velho. Eu vou tentar só isso daqui, ó. De 10 para 20. Veio. Não veio, God. De 8 para 20. Já aqui daqui, olha. Veio também. God, God pra caramba. Mano, o upgrade é muito bom, cara. Na moral, o upgrade é muito bom, cara. E tentar a última aqui de... Bota a tag é tu, feita, é outra coisa. Tá louco? Bota as opções ali pra ver. Não, não. Isso daí vai ser outro vídeo. Essa mudou hoje é legal. Ih, não veio. Ou veio, ou veio sim. Ou veio. Beleza? E a última... E a última... A última... 44 centavos pra... 4 dólar. Ah, o Romanove, o Romanove. Eu não vi o Romanove. Quase. Mano, nós começamos com 600 dólares. Estamos saindo com... Ah, tá. Ah, que susto, velho. Tem uma faca. Estamos saindo com... Mano, 319 mais 375. Estamos saindo com 6194. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, velho. É arriscado o que eu vou fazer. É arriscado. Mas eu quero sair redondo. Beleza, guys. Estamos saindo aqui com 700 dólares. 100 dólares de profit. Uma maioneta Tiger Tooth aqui. Bem top. E ela puxou de novo em vez de mandar trocar, mano. Eu não acredito, velho. É e troll, velho. Mas é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Tamo junto.